Música Uma nova forma de relacionamento do governo com a sociedade foi inaugurada pela Procuradoria-Geral do Estado, precursor no país, o Centro de Conciliação e Mediação do Rio Grande do Sul, localizado na sede da PGE, na região central de Porto Alegre, abre um novo caminho para a solução de conflitos administrativos ou judiciais. Nós vislumbramos uma diminuição a médio prazo dos precatórios judiciais, porque na medida em que os conflitos e as controvérsias são resolvidos na via administrativa, não temos a judicialização das matérias e, portanto, não temos mais precatórios judiciais. O local vai sediar sessões agendadas onde as partes envolvidas buscam resolver os conflitos de forma amistosa. A medida evita o ingresso de ações judiciais ou coloca fim a processos em andamento. Em seu discurso, o governador reforçou a necessidade de modernização do Estado. Modernizar o Estado não significa retirar o papel dele, dele atender a sociedade, especialmente aqueles que mais precisam, àqueles que estão afastados, inclusive longe de exercer o papel dentro da dignidade humana. Condições melhores para as pessoas significa aplicar políticas públicas que atendam socialmente e com justiça àqueles que têm necessidades ou àqueles que são carenciados. Legenda Adriana Zanotto